Bem-vindos a Bulldog Nerd. A gente foi conferir o filme Deadpool 2. Então aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise desse filme. Fica ligado aí! Bom, e esse é um filme da 20th Century Fox e da Marvel, né? Ele conta com o Ryan Reynolds, a Morena Bacari, que é brasileira. É, o Josh Brolin e a Zazie Beatz também tem um personagem bem bom nesse filme. Todos estão muito bem aqui nesse filme. É, e ele mantém a mesma pegada do primeiro filme, né? Aquele politicamente incorreto e olha... Com piadas absurdas, assim. Na verdade, assim, o que difere o 1 desse 2? No 1 ninguém esperava nada disso e foi uma bomba, uma surpresa. Nesse 2 tu já espera essa enxurrada de loucura, mas assim, ó, ele mantém o mesmo padrão. É, as piadas é uma mais absurda que a outra, assim. Ele até mescla bem os momentos de ação, drama, mas aqui o foco são as piadas, né? É muita piada louca. Agora, assim, uma coisa que eu achei um pouco mais inusitada desse filme é que envolve um pouco de drama junto. Tinha gente chorando no cinema. Então, assim, claro que as cenas de ação e de humor casam melhor, mas as cenas de emoção sabem que convencem. O Ryan Reynolds e a Morena Bacari acho que formam um casal bem bacana, então eles têm uma química ali e acaba convencendo bastante. E não é por nada que a classificação é 18 anos, é que realmente as piadas são bem pesadas. E no momento que a gente vê um cuidado dos filmes, séries, desenhos, né, com vários assuntos muito polêmicos, tu vê que o Deadpool rasga essa ideia de politicamente correto e não tá nem aí. Então são piadas muito absurdas. É, tem até aquela cena das crianças chegando no cinema e descobrindo que o filme é 18 anos, mas é um filme de super-herói. Não, mas esse filme aqui é diferente, né? É, e o enredo desse filme é o seguinte, né, o Deadpool forma um grupo bem heterogêneo, né, de pessoas formando o X-Force pra proteger o mutante Russell do Cable. É, algumas soluções do roteiro são muito boas, né, a própria formação dessa X-Force é um grupo que fica muito engraçado ali sob o comando do Deadpool e algumas soluções são fracas, mas são propositalmente fracas e o roteiro brinca bastante com isso. E é aquela coisa, né, se tu é chegado em um monte de piadas de mau gosto, tu vai curtir bastante o filme. Agora, se tu não é muito chegado nesse tipo de piada pesada, não recomendo. É, uma coisa que ajuda bastante nesse filme é o elenco, né, a gente tem ali o Ryan Reynolds que ele tá totalmente confortável, tu vê que ele tá em casa fazendo esse papel do Deadpool, parece que ele gosta de fazer esse papel. E o Ryan e a Morena, eles fazem um casal que tu vê que funciona, tem uma química ali, funciona bem pro roteiro. E olha que ano pro Josh Brolin também, né? Nossa, o cara é o Thanos, agora o Cable tá fazendo muito sucesso e o cara é muito bom. É um ponto forte desse filme também, a Zazie Beats, ela faz a dominó e ela tem um poder que logo o roteiro brinca que, ah, não é um super poder isso. Ninguém valoriza. E vê ali que cinematograficamente funciona muito o roteiro e o próprio diretor explora muito o poder dela e aqui é um ponto pro filme também. E esse diretor, tu lembra o nome? É o David Leitch. Isso. Ele, na verdade, é um cara que trabalhou muito como chefe de dublês e tal em vários filmes. Então ele tem essa pegada bem de ação, por isso que as lutas ficam bem convincentes, essas cenas de ação pegam bem, assim, o cara é bom. E outro ponto forte aqui do filme é a trilha sonora, né? Que já é uma marca do Deadpool, né? Essas músicas bem fortes, ah, vacalhando em vários momentos, assim, tanto ela leva em as cenas de ação, quanto em momentos mais tensos, é um momento da brincadeira, assim. Então o cara tá no fundo do poço e toca uma música a nada a ver, assim. Então a gente ri muito até disso. É, até naquela quebra da quarta parede, o Deadpool o tempo todo diz, ah, vamos mandar uma música aí agora e tal. Ele brinca com a questão do dubstep que fica tocando ali. E o visual do Cable tá incrível. É, um personagem que é muito bom. O visual ficou bem explorado aqui. O Josh Brolin tá muito bem no papel. Então ficou muito bem aqui no Deadpool 2, né? Os efeitos em si das lutas, do próprio Deadpool, que acontecem coisas altamente bizarras ali durante algumas cenas. E realmente é bem feito, assim, fica bem bacana. É, mantém o padrão Marvel. É, o primeiro Deadpool, ele inovou bastante, né? Ele foi um personagem que foi muito bem explorado. Nesse aqui ele mantém a mesma pegada, não tem a mesma inovação que teve o primeiro. Mas o padrão se mantém bastante e as piadas funcionam, né? Então a nossa nota pro filme Deadpool 2 é 4. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like. Te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!